A apresentação de Bruno Pastore no The Voice Kids Brasil Olha só Cantando muito, realmente hoje vai ser muito difícil Não só para ele, para todos os três concorrentes Fazendo aí sua grande apresentação do The Voice Kids Brasil Cantando aí um clássico americano Grande apresentação de Bruno Pastore no The Voice Kids Brasil E agora, outro concorrente É de arrepiar né gente, não tem jeito Então na semana passada, ela deu um show cantando Justin E aí E aí E aí E aí E aí E aí